Boa tarde a todas e a todos, e muito especialmente queria saudar aqui aos organizadores do nosso evento, falando primeiro ao doutor Carlos Guazelli, ao nosso representante aqui da Casa Civil, Roberto Nascimento, ao senhor Carlos Henrique, cujo nome não sei bem como, Caipé, representante Procurador-Geral do Estado, e a todos vocês que estão participando aqui desse evento com interesse grande em acompanhar uma audiência de militares que constituíram, que constituíram, sem dúvida, a categoria mais perseguida pela ditadura, mais focalizada pelo golpe militar que aconteceu no país em 64, e como Comissão Nacional da Verdade, como Comissão da Verdade, é isso que nós estamos discutindo agora, buscando reconstituir essa história, desse passado, que ainda está tão presente, e muitos de nós achamos, até eu achei, em dado momento, que esse passado passou, que essa história passou, que essa página virou, mas não virou, não virou do ponto de vista da memória, não virou do ponto de vista dos traumas, dos problemas que ele deixou, do legado de autoritarismo, que ele deixou muito entranhado em nossa sociedade, de uma série de dificuldades materiais, inclusive, que deixou para tantos e para essa categoria, especialmente os militares. Não se tem números exatos de quantos militares foram perseguidos, quantos foram punidos, exatos, exatamente, há uma discordância sobre eles, se perseguidos foram 7 mil, 7 mil e 500 ou mais do que isso. Nós da Comissão da Verdade, nesse grupo de trabalho, que é coordenado por um pesquisador, professor de história, Paulo Cunha, que está aqui entre nós e depois vai estar presente aqui na mesa, nós já temos contabilizados, porque é nesse momento que começamos a fazer a contabilidade dos números, temos registrados o nome de 6 mil, mas vamos chegar a muito mais. De modo que, proporcionalmente, em termos absolutos, os trabalhadores urbanos e, sobretudo, rurais, podem compor números maiores de perseguição e de repressão e até de morte do que o número dos militares, mas, proporcionalmente, os militares foram a categoria mais perseguida e, sem dúvida, a mais odiada, a mais odiada, como militares legalistas que foram tantos, que foi a imensa maioria, a mais odiada pelos que deram o golpe e implantaram a ditadura. Então, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, como vocês sabem, tem sido um trabalho difícil porque os militares resistem, os militares resistem a rever esse passado, a repensar esse passado, a identificar nesse passado um episódio constrangedor de atuação das Forças Armadas, um episódio de brutalidade, de violência, de violação de graves direitos, de violação sistemática de direitos de uma parcela da sociedade. Eles resistem a reconhecer, inclusive, que isso aconteceu no interior das Forças Armadas. Nem estamos pedindo que eles se declarem autores, os que são ainda vivos, porque todos os autores de crimes têm o direito de silenciar sobre os crimes que cometeram. Não estamos pedindo exatamente isso, mas um reconhecimento de que isso aconteceu. E vocês, certamente, pela mídia, têm acompanhado a negação constante, permanente dos militares em relação a esse reconhecimento. Então, pelo menos, a Comissão da Verdade terá mostrado à sociedade brasileira os limites que tem ainda a nossa democracia, o que não significa que uma sociedade democrática, ainda que não inteiramente democrática, ainda que com muitos problemas, não seja muito melhor do que uma sociedade sob uma ditadura. Estamos muito melhor, certamente. Estamos muito melhor, mas a nossa democracia ainda é muito incompleta, muito imperfeita, muito instável e precisa de grandes avanços ainda. Então, falta o reconhecimento dessa questão. Faltam muitas coisas, mas falta, desse ponto de vista, o reconhecimento de que essas atrocidades aconteceram, que poderia ser o primeiro passo no sentido de mudar uma cultura da corporação que, efetivamente, não mudou. A corporação, as Forças Armadas não mudaram a sua cultura em relação aos tempos da ditadura. Elas não se democratizaram. Não só as Forças Armadas, como outras forças que lhes são dependentes, como a Polícia Militar, que está hoje nas ruas e, portanto, há um enlace muito grande desse passado com o presente e que não tem a formação adequada para lidar com os cidadãos nas situações de confronto, de risco, de insegurança que ocorrem. Nós não temos umas Forças Armadas democráticas e nós não temos uma Polícia Militar que saiba que tem a preparação para lidar adequadamente com os cidadãos nos conflitos de rua, nas manifestações que ocorrem. Então, estamos aqui para ouvir um conjunto de militares, das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha, da Brigada, inclusive um representante seu vai nos contar aqui o que aconteceu de um ponto de vista mais geral, além da sua experiência. E, certamente, essa audiência, ouvir as vítimas, é muito importante para nós, porque nós vamos, primeiro que nós já damos divulgação a um fato como esse, mas depois que vai constar dos nossos relatórios, esses depoimentos vão constar dos nossos anais, que vão estar no Arquivo Nacional e que vão subsidiar, vão ser fonte do estudo de historiadores, de pesquisadores, que vão usar muito esse material da Comissão Nacional da Verdade. A comissão encerra seu mandato agora, em dezembro, é uma comissão datada, em que tudo aconteceu, tudo que nós relevamos é exemplar, é uma amostra do que aconteceu, não poderia ser diferente, numa comissão que tem um mandato de dois anos e meio, para ouvir questões de todas as áreas, não só dos militares, não só dos trabalhadores, mas dos religiosos também, que foram perseguidos, das igrejas que foram perseguidas, dos familiares e vítimas de mortos e desaparecidos. Enfim, nós temos 13 grupos de trabalho pesquisando essas graves violações, esses crimes de lesa humanidade que aconteceram. Essa pesquisa tinha que ser no Brasil inteiro. Nós somos sete, reduzidos efetivamente a seis membros do colegiado, porque um ficou doente desde o início e não tem podido contribuir com a sua participação na Comissão da Verdade. Portanto, o trabalho não pode, nós colhemos uma amostra e falamos dessa, a partir dessa amostra, o que não significa que não seja muito relevante essa amostra que nós vamos deixar para a sociedade. e esse legado material de trabalhos, de depoimentos que nós estamos colhendo e que certamente vão permitir que um conjunto de historiadores e pesquisadores nos ajudem a reescrever essa história. Então, a Comissão da Verdade significa mais um convite, um convite à sociedade brasileira, o trabalho da Comissão da Verdade, é um convite a essa reflexão que tem que se refazer, se reconstruir, se ampliar com o trabalho de toda uma comunidade acadêmica, de um conjunto de ativistas, de um conjunto de militantes que realmente estão interessados nesse trabalho. Eu agradeço, portanto, a presença de vocês e a participação de cada um dos depoentes de hoje. Eu vou fazer aqui uma pequena fala de boas-vindas. Quero começar dando as boas-vindas à doutora Rosa Cardoso, membro da Comissão Nacional da Verdade, e ao Paulo Cunha, que também estão aqui conosco. Quero dar as boas-vindas aos militares depoentes, que logo em seguida farão aqui a sessão de trabalho da Comissão Nacional da Verdade, juntamente com a Comissão Estadual da Verdade. Quero cumprimentar o doutor Kuyper, que é o nosso procurador-geral do Estado, e o nosso doutor Guazelli, que é membro da Comissão Estadual da Verdade, que coordena aqui junto com a doutora Rosa hoje os trabalhos. E quero desejar um ótimo trabalho para a nossa comissão, para as comissões. Hoje a comissão trata aqui, eu vejo também estudantes, e não posso deixar de dar boas-vindas à imprensa, que aqui nos acompanha, e aos estudantes que estão aqui também para acompanhar esse ato histórico. Sejam bem-vindos ao Palácio Piratini, ao Palácio do Governo, que recebe vocês para falar sobre esse período da história do Brasil. Hoje, então, aqui o tema é o tema dos militares reprimidos pela ditadura, seja antes, que abre o período ainda em 61, e na hora do golpe, e posteriormente ao golpe. E eu só queria dizer rapidamente que o povo brasileiro, ele já passou pelas suas. Nós tivemos, no mínimo, 400 anos de latifúndio, escravidão, monocultura e economia exportadora. E isso significava que tinha um Estado que era criado e funcionado para isso. Fosse ele um Estado português, no início, ou depois o próprio Estado nacional. E esse Estado sempre foi um Estado que se utilizou da violência para manter esse status quo da sociedade brasileira. Quando a sociedade se moderniza, essa modernização vem com conservadorismo, é uma modernização conservadora. e ela também se utiliza de um Estado criado para manter a sociedade conforme os ditames daqueles que melhor se aproveriam das suas riquezas. Então, é muito importante que esse Estado, o Estado brasileiro, se abra agora, nesse período, para que sejam reveladas e sejam apuradas as violações aos direitos humanos durante o período ditatorial. Nós já temos trabalhos historiográficos importantes do nosso período colonial, imperial e do início da República, que tratam dos temas não específicos, como a Comissão da Verdade, mas de violações aos direitos humanos do povo brasileiro. E agora, nós temos a oportunidade de ter isso, e a Comissão vai apresentar o relatório em dezembro, que vai certamente conseguir dar o quadro do que foi. Então, nós temos muito orgulho de poder aqui, no Palácio Piratini, receber aos senhores, receber a Comissão Nacional e a Comissão Estadual da Verdade. É simbólico que os senhores possam ser ouvidos e possam falar sobre esse período aqui, no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul. Boas-vindas e bom trabalho a todos. Saúde aos integrantes da mesa, saúde a essa plenária, tem militantes históricos da causa, alguns jovens militantes de uma causa tão nobre, e um cumprimento também especial aos que prestarão depoimentos no dia de hoje. Na verdade, eu gostaria de destacar também o papel fundamental das comissões, tanto da Comissão Nacional quanto da Comissão Estadual da Verdade, que já muito se avançou, e só o fato, eu acho que só o fato de nós conseguirmos retomar esse tema na ordem do dia, hoje, praticamente toda semana, tem uma notícia sobre a comissão dos trabalhos, das comissões, então só esse passo já é fundamental, quer dizer, nós recolocamos na ordem do dia o tema da memória, da verdade e da justiça. Só isso já é fundamental. Evidentemente que, ao longo desse caminho, tivemos vários avanços, alguns retrocessos, alguns deboches, inclusive, ao trabalho da comissão, mas a luta é assim mesmo. Nós temos que ter perseverança e continuar avançando. Queria prestar um agradecimento muito especial aos que irão depor no dia de hoje. Nós sabemos que reviver esse momento obscuro, esse momento nebuloso da nossa história, causa um sofrimento a todos nós, cidadãos, a todos nós, defensores dos direitos humanos, mas, com certeza, para vocês, que foram vítimas diretas das atrocidades cometidas no período da ditadura militar, essa dor, o reviver essa história é muito mais forte. Então, eu quero agradecer, como cidadão, o depoimento que vocês prestarão no dia de hoje. Muito obrigado, doutor Caipo. Então, em nome da Comissão Estadual da Verdade, eu gostaria de agradecer a presença dessas autoridades aqui e agradecer, principalmente, na pessoa do subchefe da Casa Civil, aos funcionários da Casa Civil, aos funcionários da SECOM e aos servidores do gabinete do governador, sem cuja colaboração não seria possível, a realização dessa audiência pública, eu tenho certeza, chegará a bom termo, graças à compreensão política da Casa Civil, no sentido verdadeiro da palavra, para a importância desse ato. Legenda Adriana Zanotto